Se o espírito de Deus se move em mim Eu danço, eu danço como o rei Davi Se o espírito de Deus se move em mim Eu danço, eu danço como o rei Davi O meu casamento já está abençoado Eu danço, eu danço como o rei Davi A minha família já está abençoada Eu danço, eu danço como o rei Davi Os meus amigos já estão abençoados Eu danço, eu danço como o rei Davi 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 Se o espírito de Deus se move em mim Eu canto como o rei Davi Se o espírito de Deus se move em mim Eu canto como o rei Davi Eu danço, eu danço como o rei Davi No meu trabalho Eu danço, eu danço como o rei Davi Na alegria do sofrimento Eu danço, eu danço como o rei Davi Eu danço, eu danço como o rei Davi Eu danço, eu danço como o rei Davi Meu Deus é vivo Meu Deus é, meu Deus é Meu Deus é vivo Ele vai me levar no paraíso Meu Deus é vivo Meu Deus é, meu Deus é Ele é vivo Ele vai me levar no paraíso Eu danço, eu danço como o rei Davi Meu Deus é vivo Meu Deus é vivo Meu Deus é, meu Deus é Meu Deus é, meu Deus é Meu Deus é vivo Ele vai me levar no paraíso Eu danço, eu danço como o rei Davi Amém. 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 Amém.